Depois de uma temporada cheia de emoção, trollagem, zoeira e diversão, os rolezeiros estão de volta e dessa vez eu, Lucas Burgatti. Vou contar tudinho pra vocês que vai rolar aqui nos bastidores e logo após de cada programa eu vou trazer os rolezeiros pra gente poder discutir e falar o que aconteceu depois de cada programa porque esse daqui é o hashtag rolezo. Gente, eu não sei nem o que dizer, apenas sentir porque o rolê de férias está acabando. Eu não sei como é que eu vou conviver com essa informação. Beleza, galera, tô bem, tudo certo, então bora. E como eu ia dizendo, esse daqui é o último hashtag rolezo e eu não poderia deixar de mostrar pra vocês os comentários dos nossos rolezeiros aqui nessa final. Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. E galerinha, como esse daqui é o último hashtag rolezo, decidi fazer um negocinho um pouquinho diferente. Perguntei pra cada praeiro e pra cada piscineiro qual foi o momento mais engraçado e mais desafiador nesses quatro rolês que aconteceram e se liga na resposta deles. Laurinha, qual foi o momento mais desafiador do rolê pra você? Eu acho que o momento mais desafiador do rolê pra mim foi a última prova de todas porque assim, eu não acertei uma bolinha dentro do negócio, entendeu? Já foi complicado pra mim. Eu não tenho uma boa mira e eu ficava sempre saindo, falava, essa vai! E aí ela saía pra fora. Eu acho que eu só acertei uma. Então esse foi o mais desafiador pra mim. Anderson, qual foi o momento mais desafiador do rolê pra você? Difícil aí, mas acho que foi a última prova desse rolê que tava muito acirrado, uns 40 pontos de cada equipe. E no último segundo a Lelê conseguiu jogar bola dentro do lugar que precisava e a gente ganhou. E o momento mais divertido do rolê pra você? Cara, acho que todos. Todos que eu participei foram muito divertidos. Acho que a gente tá junto, acho que foi mais divertido. Lelê, me conta aí, esse negócio de ter que ficar guiando aí pelo amigo, funcionou? Você acha que foi mais difícil ficar de olhos vendados ou estourar os balanços? Então, quem ficou de olhos vendados foi o Anderson, né? Eu comandei o quadrinho e o Biel guiou ele. E o Biel já tava assim, super espião. Ele sabia, ó, é aqui que tem, aqui não tem, não sei o que. Ele já sabia de tudo, então ele ganhou muito bem o Anderson, a gente conseguiu ganhar essa prova e eu fiquei muito feliz. A hora que vocês quiserem. Vira, vira pra esquerda, vem pra frente, vira pra direita, pode estourar. Samuquinha, qual foi o momento mais desafiador de cada um dos rolês pra você? Eu acho que o momento mais desafiador foi do terceiro programa. O último desafio, que tinha que pegar os ingredientes da poção, que tinha que pegar uma lá em cima, outra lá embaixo. E qual foi o momento mais divertido de cada um dos rolês? Ah, o momento mais divertido do primeiro foi o de pé de pato, obviamente. Do terceiro, acho que foi a prova, eu não tendo a última prova, né? Eu não tendo a altura pra pegar os ingredientes. E acho que agora no último, a Siena estourando o balão. Sim, não, não, isso, vai, 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 estoura, estoura. Bola! Siena, o desafio Junta E de hoje teve o quiz das três coisas que tem a ver. E já era difícil acertar as três coisas, agora fazer o seu amigo que tava remoto repetir as mesmas coisas era quase impossível. E vocês acham que mandaram bem? Como é que foi essa telepatia da equipe? Do espírito Junta E tava presente no desafio Junta E. Olha isso, que lindo. A telepatia tava aí, a conexão, todo mundo arrasou. É o que mais importa, né? Trabalhar em equipe, eu acho que a gente foi demais, a gente se divertiu muito. E qual foi o momento mais desafiador dos rolês pra você? Os rolês que eu participei, o primeiro eu acho que foi o último desafio, que a gente caía na piscina de bolinhas, tinha que formar a palavra. Foi complicado, mas a gente conseguiu. No segundo rolê, o Rutebolha, acho que foi o mais desafiador também, foi muito difícil. E desse último rolê, que foi o último, tava todo mundo muito tenso, porque era aquele momento decisivo, né? O placar tava muito, assim, muito acirrado, então aqueles pontos iam fazer toda a diferença. E o momento mais divertido do rolê pra você? Todos foram muito divertidos, assim, o que importa é que a gente tava rindo muito, se divertindo muito, dançando nas músicas, nos intervalos também. Mas um que eu ri muito foi o futebolha, porque eu caí. Qual que foi o momento mais desafiador de cada um dos rolês? Eu acho que no final foi o que me deu mais aquele nervosismo, eu fiquei travando, meu coração tava super acelerado. Pena que ninguém podia encostar a mão. Mas um dos momentos mais tensos pra mim foi no final da última prova do primeiro rolê. Porque eu não consegui achar de jeito nenhum nenhuma letra. E aí comecei a agir igual uma louca e ficar procurando, jogando capacete pro alto. Os praeiros foram os grandes vencedores desse rolê. E como é que você está se sentindo? Esse coração tá expulgindo de alegria aí? Você acha que você mereceu, cara? Bom, eu acho que todos mereciam ganhar, né? Não foi por acaso que todos ganharam a medalha. Os piscineiros jogaram demais também. E meu coração, na hora que falaram, praeiros são os grandes vencedores. Sério, eu fiquei em choque. Tava rezando todo momento. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Faça o futebol, faça o futebol. Praeiros são os vencedores. Meu coração fez. Praeiros de Baldinho. 2751. E piscineiros 2391. É dos praeiros! E pra você, o momento mais divertido do rolê? Ah, isso é muito complicado. Tem muitos momentos divertidos. Nick, menina, o que você tá fazendo aqui? Eu tava esperando a Siena. Ah, Lucas, se todo mundo participou, inclusive o Pedro, eu também queria dar uma passadinha aqui no Rolê Zoo. Afinal, esse rolê foi cheio de emoções. Então é o seguinte, pra participar, você precisa responder uma pergunta. Então vamos lá. Qual foi o desafio mais difícil pra você desse rolê? Foi o último. Além de ter toda aquela pressão, toda aquela tensão de ser o último desafio do rolê inteiro, o desafio decisivo, os participantes tinham que acertar a bolinha nos sete Miraculous, ainda em cima de uma esteira. E a estrutura que tinha os Miraculous ficava se mexendo. Vamos lá. Então foi uma loucura, tava super tensa. E eu acho que com certeza foi o desafio, glube de todas as coisas, o último desafio do rolê. E chegou a hora do nosso troféu, hashtag Rolesô, em homenagem ao nosso último programa. Vamos premiar aqui o Rolezeiro Real Oficial Digital Número 2. Porque o nome é um sonho, né gente? Sem discussão. Então eu pedi pra cada rolezeiro indicar o maior influencer de todos aqui, que tirou foto no cenário, que fez bumerangue, que fez stories, e que realmente influenciou e fez essas postagens rolezeiras. Com vocês, rolezeiros. Pra você, qual foi o vencedor do troféu Rolezeiro Real Oficial Digital Número 2, que fez as postagens, stories, etc? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu acho que foi a Siena. Ela fez bastante stories, ficou super engajada nas redes, então acho que foi a Siena. Eu acho que quem merece esse troféu foi a Sieninha, porque a Sieninha é sempre muito engajada, ela tá sempre postando stories, postando as coisas com as pessoas, marcando todo mundo. Então eu voto na Sieninha. Eu? Legal, a gente aceita também, muito bom, muito bom. Engajou, engajou. Eu acho que esse troféu vai pro Anderson, porque ele se soltou bastante nesse último rolê, com muita vontade. Então eu acho que esse troféu foi pra ele. Então, pra mim, eu acho que hoje quem arrasou, se divertiu muito, e rolezou com muito estilo, foi o Anderson. Ele se destaca muito com aquele jeito, molecão dele. Então eu acho que ele foi super descolado, se divertiu muito, e se soltou nesse último programa, acho que ele que ganhou. Não, uma galera veio falar que fui eu, mas eu acho que... Pode ser a Laura. A Laura, a Laura foi um destaque. Pessoal, esse daqui foi o último, o Hashtag Rolezou. Espero que vocês tenham gostado da minha cobertura como rolezeiro real, oficial digital, e não se esqueçam de se inscrever no canal e também curtirem todos os vídeos. Gente, foi um prazer rolezar com vocês. Um beijo do Burgatti, falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.